Mais alguma coisa? Não, obrigada. Gostaria de pôr CPF na nota? Não, muito obrigada. Gostaria de pôr CPF na nota? Não. 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 Gostaria de pôr CPF na nota? Sim. Sim. Bem. Sim. Sim, com certeza. Gostaria de pôr CPF na nota? Sim. As crianças gostariam de lhe dar um abraço. Toda vez que a senhora põe CPF na nota, a senhora ajuda uma instituição como a ACD. O pequeno gesto de pedir o CPF na nota faz uma grande diferença na vida de nossas crianças. Elas ainda não sabem a importância da nota fiscal gaúcha, mas percebem o resultado todos os dias. Quando você pede CPF na nota, você ajuda muitas entidades sociais, assim como a nossa. Por isso, em nome de todos nós, quero te dizer muito obrigada. A nota fiscal gaúcha cresceu. Agora são 15 milhões em prêmios para você. E mais 15 milhões para entidades sociais. Cadastre-se e peça CPF na nota. Todo mundo só tem a ganhar.